Eu sou Maria Joana, sou professora de enfermagem obstétrica. Este vídeo eu vou falar sobre a terminologia em cardiotocografia fetal. Então, vamos lá? Bom, aqui eu tenho um aparelho de cardiotocografia fetal, é um aparelho de mesa. Bom, o que é a cardiotocografia fetal? É um método biofísico não invasivo para avaliação do bem-estar fetal. Consiste no registro gráfico da frequência cardíaca fetal, das contrações uterinas, que é a dinâmica uterina, e dos movimentos do feto, que é relatado pela gestante durante o exame ou parturiente. Se ela estiver em trabalho de parto, o exame é feito no intraparto. Se ela estiver antes do trabalho de parto, então, este exame é realizado no anteparto. Bom, eu vou falar da terminologia específica em CTG por ordem alfabética. Eu tenho aqui a aceleração e reatividade da frequência cardíaca fetal. É uma resposta cardíaca fetal normal. A resposta cardíaca normal é manifestada pela aceleração e pela reatividade da frequência acoplada à movimentação do feto ou ao estímulo. A aceleração transitória é o aumento da frequência cardíaca fetal, além da linha de base. Brade cardíaca fetal são batimentos cardíacos abaixo dos parâmetros normais, menor que 110 BPM, que é batimento por minuto. Desacelerações são quedas transitórias da frequência cardíaca fetal. Dentre as desacelerações, eu tenho DIP1, que é uma desaceleração precoce, que essa desaceleração é a diminuição temporária da frequência cardíaca no momento de uma contração uterina. O DIP2 é a diminuição da concentração de O2 no espaço interviloso da placenta, causando aí sofrimento fetal. E o DIP3? DIP3 é a alteração também da frequência cardíaca fetal através da compressão do cordão umbilical. Pode ser uma resposta à posição inadequada da gestante durante a realização do exame. Então, vai haver aí a compressão da veia cava inferior. A compressão do cordão umbilical. Desaceleração muito prolongada, é a duração maior que 60 segundos, devido à hipotensão materna, porque ocorre aí a compressão da veia cava materna e aí a diminuição do oxigênio para o feto. Doutor Conivado, mnemônico, que utilizamos para lembrar quais são os parâmetros avaliados na cardiotocografia fetal. Hiperatividade uterina, referente às contrações uterinas. Pode ser uma hipersistolia ou taxistolia. Hipoatividade uterina, são contrações abaixo de 5 milímetros de mercúrio, considerada contrações fracas. Linha de base, é a média da frequência cardíaca fetal durante um período de 20 minutos. Taquicardia fetal, feto que está apresentando uma frequência cardíaca acima dos parâmetros de normalidade. Acima de 160 ou mais, é uma taquicardia fetal grave. Variabilidade, são pequenas acelerações, menor que 2 minutos e 2 vezes. São flutuações da frequência cardíaca fetal, que ocorre devido à interação da ação simpática e parasimpática sobre o coração. É uma pequena variação da frequência cardíaca fetal entre uma aceleração transitória e outra. Aqui eu tenho uma figura de uma gestante que está realizando o exame de cardiotocografia fetal. Ela deverá estar em DL, em decúbito lateral ou decúbito dorsal horizontal, mas com a cabeça elevada a 30 graus, pelo menos. São colocados, então, dois sensores. O sensor, um sensor irá captar a dinâmica uterina, que fica acima, no fundo do outro. E o outro sensor que capta a frequência cardíaca fetal, ele fica abaixo e, geralmente, ele deve ficar do lado que está o dorso fetal, porque é onde haverá a maior ausculta da frequência cardíaca do feto. Esse sensor para a frequência cardíaca fetal deve ser lubrificado com gel. O outro da dinâmica uterina, não. Aqui eu apresento alguns exames de cardiotocografia fetal. O primeiro, à esquerda superior, eu mostro, no círculo vermelho, uma aceleração. Tem várias acelerações ali. Estou mostrando a aceleração no exame. Este exame inferior, do lado esquerdo e do lado direito, são as desacelerações. Dentro do círculo vermelho, eu apresento as desacelerações. E no quadrado vermelho, estou apresentando, no exame, as contrações uterinas. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Se você tiver dúvidas ou quer enviar sugestões, entre em contato. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.